E a Premier League tá com tudo! Enquanto nós temos jogos do Manchester United, nós já viemos e viemos aqui e já coletamos NFT também. Temos agora um NFT aí do time feminino aí do Manchester United, que já tá liberado. E pra você que gosta de NFT, pra você que tem coletado NFT, como eu que amo colecionar NFT, não sei se vai dar lucro mais na frente, mas eu gosto muito. Já peguei o meu e você já pode tá pegando o seu também. É de graça, não paga nada e já tá liberado pra aclamar. Vamos lá, vamos pegar o NFT do Manchester United de hoje. E já estamos aqui na plataforma velha conhecida da gente, a plataforma do Manchester United, pra gente tá pegando o nosso NFT, da Liga Feminina, do time feminino do Manchester United. Então observe aí na sua tela, é só você vir aqui, ó, aqui, ó, do Women's Super League. Então é do jogo do time feminino contra Brinton. Acho que é Brinton, né, que se pronuncia. Um jogo que vai tá acontecendo daqui um dia e 12 horas e temos esse período pra pegar o nosso NFT. Você clica aqui em Collect, como sempre, sempre tem feito aqui. Mesmo passo, igualzinho, você vem aqui, coloca em Collect novamente. Conecta com a sua carteira que você tem usado ou com o seu e-mail. Eu tenho usado o meu e-mail, mas se você tá usando a carteira, você usa a carteira que você tá utilizando. Clica aqui em Use Social. Se você não tem cadastro, ele vai pedir agora pra você fazer um cadastro. Aí você faz um cadastro com o seu e-mail de preferência. Eu recomendo aqui o Gmail. E aí, já dá pra coletar o NFT. Vou logar aqui com o meu Gmail, né, que é a conta que eu tenho coletado aqui. Meu Gmail. Vamos então esperar ele abrir aqui. Vou tá pegando aqui o meu Gmail, esperar ele, então, reconhecer pra tá coletando o NFT. É rapidinho, é fácil de pegar esse NFT. Você que nos acompanha já sabe que a gente tem pegado todos os meses, quase toda semana aqui. Vamos continuar aqui pra autorizar o meu e-mail, conectar aqui na Kukai. E já vamos esperar ele reconhecer aqui. Depois disso, simplesmente a gente faz um captcha e o NFT já tá na carteira. Pronto, ó. Conectou aqui o meu e-mail, tá aqui o meu logotipozinho. Vem em CollectNall novamente pra poder a gente digitar o captcha. Vamos vir aqui já digitando o nosso captcha aqui, ó. Não sou robô. Guardar ele, conferir. E pronto, olha, o NFT coletado. Tá aqui o meu NFT. O NFT aqui do time feminino contra Brinton. Brinton aqui que vai tá acontecendo no dia 4 de fevereiro. Eu clicar aqui em View My Collection. Ele vem pra minha coleção aqui. Eu clico. E o meu NFT, esse aqui, ó. Tá aqui o NFT que eu acabei de coletar. Bem bonito, ó. Bem bacana. Aqui o NFT bem legal. O NFT bem interessante. É uma coleção muito interessante que a gente tá pegando, né? Quem sabe mais na frente as pessoas, né? Os fãs aí não se interessam. De repente a gente não bota pra vender. Porque esses NFTs são limitados. Termina o um dia e meio que eles colocam aí. Acabou. Ninguém minta mais. Quem tem, tem. Quem não tem, perdeu. Então tá aqui, ó. Do time feminino. Corre lá e pega o seu também. Interessante aí pra você que gosta de NFT e tá colecionando aqui junto com a gente. E é isso. Nosso super NFT aí do vídeo de hoje do Manchester United. Eu tenho trazido toda vez que sai um aí. Não tenho perdido nenhum. E se você terem me acompanhado, tá aumentando a sua coleção aí de NFTs também. E aí, deixa aquele like pra gente se você gostou do vídeo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aquele like. Deixa aquele comentário aí maravilhoso também, que ajuda muito aí o canal. E não esquece, se inscreve aqui no nosso canal se você não é inscrito. Nós estamos chegando a 10 mil inscritos. Dá aquela forcinha aí. Dá aquela divulgada. Vamos chegar aos 10 mil inscritos aí. Completar aqueles 10 mil aí tão sonhados. Depois a gente parte pra mais 20, 30, 40, 50 mil. Quem sabe a gente não chega lá, não é mesmo? E também, ó, dá uma passadinha no nosso Telegram. A gente tem um Telegram. Tá aqui embaixo. Ele é bem movimentado. As pessoas colocam muitos links, muitos projetos. O resto é você entrar lá e analisar, tá bom? Analisa o projeto que você quer. E lá os colegas lá têm colocado muita coisa todos os dias. Vale a pena dar uma olhadinha lá. Vai lá, se inscreve, segue a gente lá e nos acompanha lá também, tá bom? Espero que você tenha gostado mais uma vez, né, aqui desse vídeo. Um abraço, pessoal. E a gente volta já já com outro vídeo. com mais novidades aqui do nosso canal. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!